É a palavra, tem o enservado da palavra, você tem guardado a palavra, você tem visto o poder da palavra Então, se você tem visto, se você tem o enservado, profetiza sobre esses ossos, segura na palavra E você vai ver o que vai crescer, sabe por que? Que a palavra de Deus é vida eficaz Porque a palavra de vida é a palavra eterna, é a palavra que não volta pra Zíbia E a partir do momento que o profeta pegou a palavra, e começou a falar, ossos, vamos lá e canta, venha-se lá no canto Ele começou a realizar o fogo, a palavra do Senhor, ele se levantou, transformou esses ossos, e que ficaram de pé Aí Deus falou pra eles, assim, continuou profetizando, pra que possa terminar a obra, naquele lado da terra Vem, os espíritos, vão combinar a terra, solta, 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 solta Bora que viva, quem sabe você não está entendendo, mas eu vou provar a luz da sua família Sabe por que Deus quer que você faze a sua vida na palavra, além dela ser vida, além dela ser eficaz é porque o mundo não sente que o mundo não vale passando pela prova, passando pela dificuldade se tiver um recorto, se tiver um camisado a palavra da tua palavra ele vai se montar em pé porque você tem a palavra levanta, levanta, levanta até essa ele quer levantar uma geração que não tem a palavra na maçã, na maçã, na maçã o profeta não foi para a bênção que a sua palavra, meu Paulo o profeta não foi para a bênção somente a emoção dele mas a ilusão a palavra, meu Deus segue uma palavra contra meu Deus se tem que ver a palavra, meu Deus se tem que ver, se tem que ver, se tem que ver vai a sangria melhor vai a sangria melhor mas a nossa geração não consegue a afetização do nosso Senhor e a minha mão, só que ver o Senhor